Calculadora de segurança em cirurgia refrativa Tornando os cálculos pré-operatórios mais rápidos e práticos Analisar um caso candidato à cirurgia refrativa envolve a realização de vários cálculos para determinar sua viabilidade e segurança. Qual será o PTA? A seratometria final está adequada? E o nomograma? Qual seria o tempo de mitomicina? Por que não automatizar isso tudo? Essa é a ideia principal desta verdadeira caixa de ferramentas que traz consigo uma ampla gama de funcionalidades. Uma vez dentro da calculadora, iniciaremos a inserção de dados que ocorrerá de forma bastante simples. Após a identificação do paciente, passaremos a dados clínicos mais específicos, facilmente obtidos nos exames pré-operatórios de rotina. Já durante a inserção dos dados, o software se mostrará útil, informando sobre valores pretendidos fora dos limites recomendados. Estes são os avisos programados durante a inserção de dados. O software não irá impedir os cálculos, mas irá avisar que, a princípio, não se trata de um caso ideal. O item final na tela de inserção é a categorização da topografia pelo LASIC ECTASER Risk Score. Para facilitar essa classificação, uma tabela explicativa com exemplos é sempre apresentada. Clicamos, então, em Calcular e teremos a tela de resultados. Logo abaixo da identificação, podemos conferir a refração digitada e, ainda nessa linha, outros dados informados, como cerotometria e zona ótica pretendida. Na sequência, teremos a refração após a aplicação do nomograma da plataforma selecionada, neste caso, um EX500. Se a plataforma em uso for, por exemplo, um Visex, você pode mudar a seleção de plataforma e um novo nomograma será aplicado. Se não houver nomograma, como no Schwind, a calculadora também irá informar isso. Quando estivermos planejando PRK com o uso de mitomicina, uma redução de 10% na refração a ser digitada, como tem sido sugerido em vários serviços, também será apresentada. Logo abaixo, estarão os cálculos relacionados ao consumo tessidual. A ablação central é a primeira a ser apresentada. Ela será usada no cálculo do PTA. Depois, a ablação máxima, que será considerada para determinar o tempo sugerido de mitomicina. Abaixo, o cálculo do leito estromal residual. Neste exemplo, os resultados estão dentro dos padrões recomendados, mas, sempre que o software encontrar resultados inapropriados, eles aparecerão em vermelho, com os limites sugeridos entre parênteses. Os limites sugeridos pela calculadora não são absolutos. São sugestões baseadas no que, usualmente, considera-se seguro. Se o cirurgião se sentir confortável, poderá seguir com os cálculos e com a cirurgia. Ainda neste grupo de resultados, observamos o importante PTA do Dr. Marconi Santiago e o tempo sugerido de mitomicina, que se baseia em tabela publicada pelo Dr. Marcelo Vieira Neto na revista da Nossa Sociedade. O valor do cálculo do PSTA, percentual de tecido estromal alterado, também está presente. Trata-se de um interessante conceito recentemente introduzido para poder comparar diretamente LASIC e PRK. Não existe um valor normal sugerido até o momento. O próximo resultado será a ceratometria final prevista. É importante checá-la para não induzirmos uma córnea excessivamente oblada e nem hiperprolada. Os cálculos de ceratometria final podem ser traiçoeiros, especialmente nos astigmatismos mistos. Os limites sugeridos para a curvatura final estão aqui demonstrados. Quando os resultados obtidos pelos cálculos estiverem fora dos parâmetros de segurança sugeridos, logo abaixo da ceratometria existe uma sessão de sugestões de como proceder para viabilizar a cirurgia com segurança. Utilizar um FLEP mais fino ou reduzir a zona óptica são algumas das possíveis sugestões. Por fim, temos o LASIC e Ectasia Risk Score do Dr. Handelmann, que, como dissemos, utiliza uma classificação própria de topografia. Essa tabela tem um forte valor preditivo para o risco de desenvolvimento de ectasia hiatrogênica. A posição em cada um dos seus cinco itens ocorrerá de forma automática. Uma vez decididas todas as variáveis da cirurgia, a tela de resultados pode ser impressa. Ela comprovará o respeito aos limites atualmente preconizados e pode ainda ser utilizada como ficha pré-operatória. Quem nunca chegou no laser e só então percebeu ter esquecido o prontuário do paciente? Se você tiver feito os cálculos no APP, sem problemas, todos os dados necessários para a programação estarão ali. Em casos nos quais a cirurgia está contraindicada, podemos usar a tela de resultados ou sua versão impressa para explicar ao paciente o porquê da cirurgia não estar recomendada em seu caso. Nós entendemos a calculadora de segurança como um organismo vivo. Logo, promovemos modificações e upgrades de forma contínua. Acreditamos que ela auxilia aos iniciantes no respeito aos limites sugeridos na literatura e na realização de cálculos por vezes complexos. Já os mais experientes se beneficiam com a automatização do processo, documentação, ganho de tempo e redução da chance de erros. Gostaríamos de finalizar agradecendo pela sua atenção e convidando-o a acessar nosso software pelo APP livre ou na internet pelo site da Brascars, Central de Calculadoras, ou ainda pelo site do nosso serviço. A melhor forma de conhecer a calculadora é testando. Mude a zona ótica, mude de LASIC para PRK, altere a espessura do FLAP, calcule, recalcule, experimente. Nós, do Grupo AIDIA, aguardamos a sua visita e esperamos que nosso aplicativo possa ser útil no planejamento das suas cirurgias no futuro. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto